Os títulos eu sei quantos que eu já fiz, todas as Copa Brasil eu já fiz, eu narrei. De carteira assinada, desde 1963, faz a conta aí, acho que uns 54 anos, ou mais até, né? De carteira assinada, de 1963 para cá, né? São mais ou menos uns 54, 55 anos de transmissão de futebol. Bom, é sempre uma satisfação muito grande em narrar títulos, títulos de futebol, principalmente do Cruzeiro, em que eu sou fã do time Celeste, né? E é para mim uma alegria muito grande ter narrado mais esse título, um título que estava difícil para o Cruzeiro, o Atlético teve a vantagem praticamente em todo o campeonato. O Cruzeiro reverteu a vantagem domingo passado, o Atlético saiu na frente hoje e o Cruzeiro conseguiu o gol de empate através também do VAR, né? Mas o VAR considerou que realmente houve o toque do jogador atlanticano na grande área, na pequena área, houve pênalti incontestável e o Fred marcou o gol de empate que deu o título ao Cruzeiro. Cada época é uma época, né? Antigamente a gente era mais amador, né? Mas talvez o futebol antigo era mais glamouroso. Hoje não, hoje o futebol é mais profissional e os times têm que correr mais, dar mais de si, né? É um pouco diferente. O futebol de antigamente é muito diferente do futebol de hoje. Antigamente era mais no toque de bola, bonito, envolvente. Hoje é mais na barra da correria. Você vê hoje o clássico aqui. Quantas faltas houve no jogo, né? É um elenco muito bom. Foi montado pelo Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro não está à toa invicto esse ano. É o único time de futebol brasileiro das primeiras divisões que está mantendo uma invencibilidade. Não é à toa. Vai falar, não, jogou o Campeonato Menino. Mas jogou o Campeonato Menino com adversários também difíceis. Jogou com o Atlético, com a América, com os Jogos da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro é líder absoluto da Libertadores. Então não é. Montou um time muito bom o Cruzeiro. Pode fazer frente realmente àquele time de 2003. Aquele time da década de 60, que você nem era nascido, evidentemente. Em outras épocas, o Cruzeiro, quando foi campeão da Copa Libertadores, em 76, tinha também um timaço. E pode fazer outra vez um grande time. Tem perspectivas enormes de ser campeão da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro.